Que isso? Isso é corpos? Tudo isso são monstros? Isso são corpos? Estamos dentro de um ônibus e vamos para um hospital. O que vai acontecer depois, não sei. Bom dia, crianças. Obrigado por virem em nossa viagem de campo para o hospital, a professora disse. Será um dia muito divertido. Falou pra gente se compreender. Isso vai ser muito divertido, disse Marcos. Deixa eu ver. Eles disseram que vamos ajudar os médicos a cuidar dos pacientes. Eu amo de ajudar pessoas. Chegamos no hospital. A gente está aqui, crianças. Por favor, entre para conhecer o médico. Mas eu não estou doente. Por que eu tenho que conhecer o médico? Não, acho que a gente vai ajudar pessoas, eu acho. Ajudar? Ah, ajudar os pacientes. Gostei. Ah, eu vou sair. Isso é problema. Entre para conhecer o doutor. Todo mundo entrando. Oi. Hello. Chegamos na recepção. Oi, crianças. Obrigado por virem. Eu sou o doutor. Ah, ele é o médico. O médico ou o doutor. I'll be showing you a tour. Vou te mostrar um tour pelo nosso hospital hoje. Vai ser uma tonelada de diversão. Quem vai fazer primeiro? Não, o que vamos fazer primeiro. O que vamos fazer primeiro. O meu está em português, Marcos. O seu está em inglês? É, nosso próprio experimento. Nosso próprio experimento. Siga-me. Vamos fazer um experimento dentro de um hospital? Seria um laboratório? X-ray. Bem-vindo à sala de raio-x. Eu já fiz o X-ray do meu dente no Brasil. Por favor, sente-se. Ok. Vou sentar aqui. Senta no meu lado. Sentei. Então, falando de X-ray, eu já fiz o X-ray no meu dente quando a gente estava na viagem de Brasil. Eu já fiz também raio-x no dentista. Não dói. Você já fez? Não dói muito. Não dói. Nada. Não muito. Não dói nada. Não, não. Agora aqui eu escolhi alguém que... Eita. Escolha você. Não. Escolhi você. Vou escolher você. Não. Não, não, não. Quem vai primeiro? Por favor. Froggy Pop. Uh. Uh. Estamos livres do teste. Você. Ele ia testar na gente. We will begin by turning on our X-ray. X-ray. Vai começar ligando a máquina de raio-x. Não se preocupe. Ele não vai... Não vai doer. É. Raio-x não dói mesmo. Óbvio. É só um... É só um... É raio-x. É só uma foto, né? Eita. Ui. O que é isso? Por que tem líquido? Eu gostei disso. É, é... Uou. E agora? Uou. Ele foi no chão. Ei. Pra onde foi nosso amigo? Cadê? Cadê ele? Cadê? Ele está bem. Eu não estou te confiando. Eles teleportaram para o nosso centro de recuperação. Oi. We have to make sure he is back to normal. Temos que garantir que ele volte ao normal. Você o verá em breve. Isso eu espero, né? Óbvio. Vamos continuar. Vamos continuar com o nosso tour. Let's go. Estou gostando desse tour do hospital. Ai, tem alguém machucado. Eita, tem alguém chorando ali. A gente... A gente acabou de band-aids. A gente precisa... Ficamos sem ataduras. Precisamos encontrar mais para ajudá-lo. Eita. Ele está sentindo muita dor. Ele precisa de band-aids, de ataduras. Vocês podem nos ajudar a encontrar algumas? Claro que sim, né, Marta? Óbvio. A gente está ajudando. A gente está aqui para ajudar. Vamos falar com o médico agora mesmo. Onde será que tem ataduras? Onde que tem band-aids? A gente tem uma emergência. Temos uma emergência, o doutor disse. Estamos sem ataduras. A gente precisa... Precisamos da sua ajuda para encontrar mais. Ok. Eu vou procurar, então. Dez? Temos que encontrar dez ataduras. Por quê? Eu estou embaixo. Opa, ali tem uma. Achei. Achei. Achei, achei. Achei um. Uma. Eu tenho quatro encontradas. Aqui tem mais. Achei outra. Temos oito. Tem uma linterna. Opa, lá embaixo tem mais. Lá embaixo. Toma, toma, toma. Você está atrás de mim? É, estou. Eu acho que a outra está aqui, ó, Marta. Só falta mais um. Aí, achamos tudo. Já acharam? Great job. Boa. Você achou tudo. Você achou todos eles. Agora a gente pode continuar o nosso tour. Vamos continuar com o nosso tour. Voltei aqui para o médico. Vamos continuar o nosso tour. Conseguimos ajudar o paciente. Olha que legal. Enseio, né? Fizemos uma boa ação no hospital. O que é essa porta? Nossa próxima parada no tour. Dia de cena. O asilo insano. Não gostei do nome. To actually feel what it's like to be in one. Para sentir como é estar em um, vocês vão estar. Sem você, não. Você está fazendo uma armadilha. Você está fazendo uma armadilha. Eu não vou entrar. Será que é uma armadilha? Entre no asilo insano. É uma armadilha. Eu não estou gostando disso. Não estou gostando. Olha o tamanho dessa sala. Eu não estou gostando disso. Eita. Eu não estou gostando disso. Psycho. Olha quem está lá dentro. Oh, não. A porta está fechou. Não se preocupe pelo paciente no canto. Ele é amigável. Ele não é. Ele não parece muito amigável. Ele está com uma máscara. Não, ele não é. Ele não é, não. Eu estarei de volta e ir um pouco para... Hi, friends. Ele disse, olá, amigos. Eu sou muito amigável. Ele não é. O cara é feliz, não. Não, não, não. Você não é. Isso é. Isso é creepy, guys. Isso é assustador. Eu quero ir embora. Óbvio. Óbvio, então não. Eu também quero ir embora. Você não consegue sair ainda. Você não consegue sair ainda. O médico disse que você trouxe comida. Hã? Eu não trouxe comida. Eu também não. Que comida? Não! O quê? Não! Não! É o quê? Não! O que eu tenho aqui, mano? Ele morre! Corre! Ah, ele está ali. Corre, corre, corre. Dá para sair daqui? Quero sair. A gente precisa de lanterna. Lanterna. A gente precisa de lanterna. A gente precisa de lanterna. A gente precisa de lanterna. Ele teleportou. Não! A gente precisa bater nele com o morcego? Não, não, não. Tem um morcego? Não, o morcego é o taco. É o taco de futebol. Oh! Não toma. Toma ali. Pega ele. Toma ali, toma ali, toma ali. Ele solta uma luz vermelha, você viu? Corre, corre, corre. Eu não vou chegar mais perto dele. Não, não, não. Ui! Conseguimos. Conseguimos. O médico disse, que barulho é esse? O que aconteceu? E ele falando que era uma sala normal. Ele está mentindo. Ele está mentindo. Ele está mentindo. O que ele falou agora? Talvez você esteja apenas com fome imaginando coisas. Vamos continuar. Ele está falando que é nossa imaginação. Não é nossa imaginação, é sua imaginação, doutor. É o doutor que está tendo imaginações, né, Marcos? E a enfermeira? Lunch! Eu gosto de lunch. Temos uma pausa para o almoço. Agora sim, depois de passar nervoso e medo, vamos almoçar. Não sai desse quarto. Eu vou ver você depois. Ok. Oi, kids. Oi, kids. Cheeseburger! Cheeseburger. Eu amo cheeseburgers. Eu também. E você gosta de cheeseburger? Isso significa hambúrguer de queijo. Como é que você pode continuar? Não consegui ler. Como assim? O almoço para continuar o passeio. Ó, já encontrei meu hambúrguer aqui. E vou comer agora. Nham, 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 nham. Nossa, um... Já enche minha barriga. Nossa, ele comeu o hambúrguer com uma mordida, né? Cara, tipo assim, olha. Isso sim era fome. Tem um presentimento estranho sobre esse médico? Eu também. Eu também. Ele está muito estranho. Que luz é esse? O que é essa luz verde brilhante daquela porta? Eu acho que eu sei. Eu acho que é veneno. Com certeza é alguma coisa estranha. Deixa eu ver. Não dá pra ver. Mesmo que eu... Vai pela porta verde. Fui. É o... Eita, que isso? Que isso? Isso é corpos? Tudo isso são monstros? Isso são corpos? Não, 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 não. Já pensou nisso aí? Quebra, Marcos. O que está acontecendo nesse hospital? O que está acontecendo nesse hospital? Eu não sei, irmão. Isso é ilegal. É um teste humano ilegal. Ele está fazendo. Entre na sala principal do laboratório. Aqui? Go, go, go. É aqui o laboratório. E essas máquinas? Eu estou escutando uma música estranha, Marcos. Eu sabia que esse médico não era bom. Uh, é ele. É ele. Vocês não escutam, não é? Isso não é bom. Eita, Marcos. Ele... Eu não queria ter que fazer isso, mas você não me deixa escolha. Fazer o quê? A gente precisa... Vai, chama... Contar a polícia tudo que vimos. Vamos? A gente precisa de um celular. Vamos contar a polícia. Vamos contar pra polícia. Só se você consegue escapar. A gente precisa de um celular. Estou procurando, estou procurando. É, pra chamar 9-1-1. Em vermelhos, pega eles. Hã? Mentira. Uh! Não, eu acho que é morcego. Morcego, morcego, morcego. Eu acho que é morcego. Fight! Isso é fight! Não! Fight! Eu peguei um! Um help. Eu peguei um! Boa! Eu não falei? Vamos pegar outro. Boa! We need to find a way pra abrir a porta. É isso. Nós pegamos aqui. É um código? Será que é um código? É um código? É um cartão. Contra um cartão. É um cartão. É um cartão. 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 É um cartão rápido. Vai daqui e corta. De um cartão rápido. Achei! 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 Ali em cima. Boa! Aí! Abre a porta. Let's go! Vamos escapar! Encontramos! Vamos! Espera, gente! Corre, 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 corre! Ui, laser! Isso não é bom. Vai de lado assim, ó. De lado. Olha! É melhor ir de lado. Não, é... Seguir aqui! Tem segurança a laser. Muito laser agora pra gente tentar passar. A gente precisa achar. Isso vai ser difícil. Eu acho que é melhor a gente ir de lado, hein. De lado. Vai! Ih, alguém já quebrou ali, ó. Ó, de lado. Vocês não estão me escutando. De lado. Eu já tô primeiro. Você pode olhar pra frente. Ah, você já tá lá na frente? É, eu já consegui. Boa, Marcos. Você tá indo de lado, ó? Já consegui. Boa. Vou fazer o e-vif. Boa. Eu perdi. Vou fazer o e-vif. Perdeu? Deixa eu ver. No último laser. Eu não sabia que teve um laser no meu... Ok, eu vou usar o e-vif. No último laser. E sabe o que chama, Marcos? Péu. Pressa. Não é pressa. É, eu não vi um laser no meu... É. No último, tem 50 lasers. Aí vocês deixam o último cair na sua cabeça. Então eles ligaram o que? O alarme? A gente... Precisamos encontrar rápido. Estamos tornados? Então... Tô uma escada. Vamos lá. Podemos subir até a saída de ar. Ui. Eu não acho que isso é uma boa ideia, não. Corre, 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 corre. Abre, abre. Ui. Corre, corre, corre. Só continua. Só continua. Só tem quatro do nosso time. Ah, não. Agora tem cinco. O resto ficou pra trás. Parece que a gente tá em um labirinto. Parece que estamos no labirinto de ventilação. Ou não. Qual a gente vai? E agora? Esquerda ou direita? A gente precisa subir. Temos que encontrar a saída. Vou pela direita. Direita é um sinal muito bom. Deixa eu ver. Vamos direita. Não, é pra frente. Lembra do labirinto? De congelar. É só ir pra frente. Mas a gente tá indo do lado primeiro, lembra? Lembro. Ó, você só vai pra frente. E... Pra frente, pra frente, pra frente. É aí? É só ir pra frente. Opa, alguém... Oh, quem encontrou a saída? Quem? Eu quero... Alguém encontrou a saída. Não foi a gente. Então eu acho que a gente vai teleportar. Ah, buracos no respirador. Não podemos cair. Hum... A saída está do outro lado. Quando a gente vai fazer isso? Agora, Marcos, se prepara. Ainda tem tempo. O quê? Mentira. Cuidado pra não cair. Um... 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 Yes, I did it. Um... I did it. Um... Um... Yes! Sete. Oh, não! Seis. Qual é o lugar? Qual é o lugar certo? Escolham um... Fui. Não, não vai. Ui. Tem uma parede invisível. Uma escolha final. Esquerda ou direita? Temos que adivinhar qual é a saída. E aí? O que a gente escolhe? Esquerda ou direita? Esquerda ou direita? Eu voto direita. Ok, vai. Você vai primeiro. Três. Eita! Eles foram pra esquerda? É! Essa aí é a esquerda? Vai! É VIV! 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 Por quê? Por que eu perdi? Você perdeu! Por quê? Aí, vai. Vamos ver essa história. É, as polícias pegaram o doutor. Nós aprendemos o médico. Precisamos da... Irmã decided punishment for him. Você decide a punição por ele. Um ano de cadeia ou cadeia pra sempre? Pra sempre. Pra sempre. Pra sempre. O que ele fez não se faz. Não se faz. Não, não, não. O que ele fez não se faz. Pra sempre. Ele fez teste com humanos. Não, não. Tchau, tchau. Você não é capaz nunca mais. Eita, ele ficou bravo. Olha a cara dele, Marcos. Ui! Ele tá muito bravo. Será que acabou? Yeah! Good ending! Fizemos o final bom. Ainda deve ter o final ruim. E deu, e deu. Let's go! Yes! Deixa muito like nesse vídeo e lembra de se inscrever no canal Brancoala Games, hein? E avisar vocês que as camisetas Brancoala, essa que eu tô vestindo aqui, ó, azul, com o logo amarelo, e a amarela com o logo azul, estão disponíveis na nossa loja, com entregas para todo o Brasil. A nossa loja é loja.brancoala.com. Além das camisetas, você também encontra o Livrão Brancoala, que é um livro de atividades muito legal. Meias Brancoala, Boletom Brancoala, e várias outras coisas que estão por vir, hein? Se prepara que tem muita surpresa. Agora sim eu vou ficando por aqui. Um beijo, um abraço. Fui! Fui! Fui!